Olá pessoal, sejam bem-vindos ao New Show. Assista agora ao resumo diário da sua novela preferida. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Capítulo 375, terça-feira, 22 de outubro. Roger tenta descobrir a senha de acesso para o computador de Pendleton. Arlete diz a Verônica que não confia totalmente em Débora. Lucas sugere ao Grêmio que seja criado um podcast da Escola Routigolar. Vini tenta evitar Gabi na escola. Pendleton suspeita de que alguém esteja tentando invadir o sistema da Onze e pede para Walt Disney ficar atento. Roger pede para Nadine investigar a fundo a família de Pendleton. Poliana vira alvo de fofoca e os alunos da Routigolar começam a comentar sobre sua suposta doença. O pai de Eric invade a aula de Sophie, a agride verbalmente em frente aos alunos e entrega a Ruth um abaixo-assinado solicitando que ela seja afastada da escola. Nancy aconselha os meninos do clubinho a fazerem as pazes com Lorena. Esther e Lorena começam a se aproximar. Poliana descobre dos boatos sobre sua doença. Luísa diz a Nancy que está desconfiada de Walt Disney. Os integrantes do Grêmio Estudantil decidem fazer um abaixo-assinado solicitando que Sophie fique na escola. Turval acha que o ex de Cláudia voltou à cidade para reconquistá-la. Turval acha que o ex de Cláudia voltou à cidade para reconquistá-la.